Programa Papo de Quinta Oferecimento Instituto Arte Musical Foto e Arte Papo de Quinta Curiosidades no Ar Pessoal, vocês sabem que infelizmente nos últimos meses a nossa região foi alvo de muitas queimadas Além da fauna, a flora também foi muito atingida Pensando principalmente nos animais que se machucaram que perderam as suas vidas nós idealizamos este Papo de Quinta Curiosidades para mostrar para vocês uma instituição que acolhe animais silvestres que não tem mais condições de retornarem ao seu habitat natural ou seja, eles não podem mais serem libertados na natureza nós estamos falando do zoo Sonho de Criança em Pitangueiras o zoo Sonho de Criança, ele conta com uma estrutura muito bonita além do zoológico, onde os animais que foram resgatados cuidados, estão expostos para a visitação também conta com uma área de lazer onde toda a família pode passar momentos muito agradáveis além disso, no zoo Sonho de Criança nós que vamos até lá conhecer esses animais temos aulas gratuitas a respeito deles de como eles se comportam qual é a alimentação qual é a história de cada animal os mitos e verdades fiquem com as imagens do zoo Sonho de Criança em Pitangueiras E aí E aí Se inscreva no canal. Olá pessoal, direto do Zoo Sonho de Criança em Pitangueiras. Eu aqui com uma Piton falando um oi para vocês nesse Papo de Quinta Curiosidades. Olá pessoal, eu sou a Luísa, veterinária do Zoo Sonho de Criança. E hoje estou aqui para conversar sobre a febre maculosa, uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida por carrapato. Lembrando que não são todos os carrapatos que estão infectados por esta bactéria. Aqui no Zoo, utilizamos medidas preventivas como coleira nos animais e produtos no ambiente, de forma a evitar a ocorrência de carrapatos, pulgas e moscas, que podem até transmitir outras doenças também. Lembrando pessoal que o carrapato faz a postura de seus ovos no solo, no ambiente. Portanto, é importante manter a limpeza do local, a grama sempre cortada e a retirada de folhas secas, que se tornam um abrigo para o carrapato. Devido a essas medidas preventivas adotadas aqui no Zoo, nós não temos a ocorrência do carrapato. Então pessoal, façam como o Zoo Sonho de Criança, cuidem de seus animais e tomem cuidado. Aqui pessoal, no Zoo Sonho de Criança, em Pitangueiras, o Zoo Sonho de Criança e o Instituto Onça Pintada trabalham em esforço conjunto para a preservação da espécie onça pintada em vida livre. Os animais que aqui estão são animais que foram resgatados, que estavam em situação de risco e estão aqui no Zoo Sonho de Criança para a visitação. Olha só, gente, olha esses olhos azuis da búfala. Aqui são os saguis, um está escondidinho, mas dá para nós vermos um aqui que está se alimentando. Gente, ele é muito pequenininho. Eu dei um zoom aqui, mas ele é muito pequenininho. A coisinha mais linda. Cisne Negro. Quem não lembra do filme Cisne Negro? Aí, olha lá atrás, o pessoal com o pedalinho. E aqui no Zoo Sonho de Criança, nós temos também as aulas expositivas. Agora, por exemplo, está acontecendo uma aula explicando a respeito das cobras. Então, conforme ela está crescendo, essa camada de queratina é trocada. Então, daqui a alguns dias, acordada, ela vai começar a voltar ao normal. Provavelmente, ela vai entrar no pote de água, dar uma umidificada. E aí, essa pele vai descolar pela boca. Ela vai começar a esfregar nos galhos, nas pernas do recinto. E aí, essa pele vai sair completamente do corpo. Então, é o sinal que ela está crescendo. Com qual a frequência? Isso vai depender de acordo da alimentação, temperatura, a umidade do ambiente. Mas aí, o tempo médio é de dois em dois, de três em três meses para cobras deste tamanho. Essa não fica tão grande quanto essa. 1,5m, 1,70m no máximo. Saguí de mãos douradas. Ai, que coisinha linda. Olha isso. No vídeo, dá a impressão que ele é grande, mas ele é muito pequenininho. Olha o outro aqui embaixo. Esse espaço aqui é a Ilha da Onça. Só que ela não está por aqui. Ela está escondida. Então, por enquanto, eu ainda não consegui visualizá-la. É um espaço super bonito. Mais uma espécie de mico, mico de cheiro. Distribuição geográfica. Amazônia brasileira, Bolívia, Colômbia e Equador. E lá está o bichinho pequenininho. Pitom. Vamos ver. Ela está escondida lá dentro. É, mas não dá para aparecer aqui no vídeo que ela está ali dentro. Olha lá, o macaco prego. Olha só. A gente vai lá ver. Oi, bonitinho. Ai, olha aqui. Oi, bonitinho. Você viu ele bater no vidro? Não, foi essa. Olha só que gracinha. Aqui é o espaço do Tamanduá Mirim. Cadê ele? Nossa, eu não consegui visualizar o Tamanduá ainda. Ah, ele está ali dentro. Jacaré-coroa. Não dá para ver o Jacaré aqui. Está escondido. Olha lá, a tartaruga. Cadê? Essa tartaruga aí é essa aqui, ó. A tigre d'água. Que é aquela que a gente, às vezes, tem em casa no aquário. Só que essa daqui cresceu. E a mordedora está lá no fundo. É, olha lá, como ela é diferente. É, tem uma ali. Elas são diferentes porque elas têm a cabecinha, tipo um biquinho, né? Ela não tem o focinho arredondado, igual o jaboti. Aqui nós temos o dragão barbudo. Olha só, ele é nativo da Austrália. Aqui tem um vidro que protege e dá para vocês verem ele. Está quietinho, paradinho. Olha lá, parece que é de brinquedo. Aqui nós temos um mini caprino, né? Uma mini cabra. Olha só que coisinha mais linda. Ela é bem pequenininha. Olha só. E no mesmo espaço tem uma alpaca. Que é um animal que não é tão comum para a gente, né? Porque ela é natural da Cordilheira dos Andes. Olha aqui a alpaca. Como ela é bonita, bem peluda. Aparentemente ela até se confunde um pouco com uma ilhama, né? E ela e a mini cabra se dão super bem e elas ficam aqui no mesmo recinto, no mesmo espaço. Oi pessoal, eu sou a Elisa do projeto Ecofauna. E hoje eu estou aqui em parceria com o Zou Sonho de Criança para falar um pouquinho para vocês de alguns dos animais. Esse daqui é o Dereck. Ele é uma cutia. As cutias, elas são muito importantes para a floresta porque elas se alimentam de frutos. As cutias, elas são muito conhecidas como os jardineiros da floresta porque eles pegam alguns alimentos e guardam para mais tarde. E com isso eles enterram esses alimentos. Só que eles não têm uma memória muito boa, então eles vão esquecer aonde eles enterraram e vão ajudar na dispersão de sementes para crescer novas árvores e reflorestar alguns lugares. Eles são os roedores, então eles precisam de uma alimentação com alguns alimentos mais duros para ocorrer o desgaste do dente. Porque como todos os roedores, o dente deles vai crescer pelo resto da sua vida. Eles vão se alimentar bastante de frutas, raízes e semente. Né, Dereck? Eles vão usar as suas mãos para auxiliar para a sua alimentação. Deixei aqui esse exemplo na prática para vocês do Dereck usando as mãozinhas dele para conseguir mexer toda essa laranja. E conseguir comer cada pedacinho dela sem nenhum desperdício. Os tias vão atingir a maturidade sexual aos 10 meses, podendo ter de um a dois filhotes por ninhada. Esses filhotes eles vão nascer bem desenvolvidos, então em até uma hora de vida eles já vão estar se alimentando. Eles vão ficar com os pais pelo resto das suas vidas, formando grandes grupos, mas em geral eles vivem em pares. Eles só vão formar grupos se eles estiverem em uma região com muita abundância de alimento. E aí eles formam esses grupos para viver pelo resto das suas vidas. O habitat natural desses animais vão ser florestas, caatingas e cerrados. Direto do Zoo Sonho de Criança aqui em Pitangueiras. Bom, conforme vocês puderam ver nas imagens, pela primeira vez eu tive a experiência de pegar uma cobra, uma pitombol nas mãos. Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês, antes eu ouvia as pessoas falarem que a cobra ela é gelada. Ela não é gelada, ela tem a temperatura ambiente. E o muito curioso de manusear a cobra é que ela tem uma flexibilidade incrível, parece que a gente está pegando assim numa borracha. É muito interessante, lembrando que esta cobra que eu peguei exclusivamente para mostrar para vocês do Papo de Quinta, ela não é venenosa, tá? Essa pitombol é uma fêmea e de acordo com a veterinária que me explicou, ela foi parar no Zoo. Por quê? Porque ela foi capturada através de uma operação policial que estava combatendo o tráfico animal. Então, é por isso que ela mora no Zoo. Ela foi cuidada e lá ela permanece. É uma fêmea e ela se chama Charlotte. E uma outra curiosidade, vocês viram a onça, né? A onça pintada, que se trata de um macho. Uma onça pintada macho. Eu estou falando isso para vocês porque, geralmente, quando a gente fala de onça pintada, nós sempre nos remetemos ao animal fêmea. Então, fica a curiosidade no Papo de Quinta, Curiosidades. Esta que mora no Zoo, Sonho de Criança e Pitangueiras, é um macho. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. E, mais uma vez, eu ressalto. Esta é uma homenagem a todos os voluntários que cuidaram dos animais silvestres, que, infelizmente, não podem retornar ao seu habitat. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo Papo de Quinta. Tchau, tchau. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.